Bom, galera, vamos fazer o seguinte, no último vídeo a gente testou o novo Hans, vamos testar aqui então agora o novo Lúcio, olha isso aqui, velho, o cara tá fazendo o All Ride muito fácil, se bem que nesse mapa aqui tem bastante coisa pra andar, mas eu sou meio ruim ainda, né? Olha só, ele contorna tudo, velho, até quem não sabe fazer All Ride consegue dar uma brincada, olha isso aqui, olha isso, mano, eu sou horrível de All Ride, mesmo assim eu consigo grudar na parede, ó. E eu, hein? Imagina quem sabe fazer, vai se divertir um monte, quem sabe fazer vai se divertir, vamos lá. Deixar a cura aqui, né, porque eu acho que só tem o de cura, ah, tem a moira também, dá pra dar um pouco de dano. Tentar empurrar alguém, ah, eu ia tentar empurrar os caras que estavam atrás da carga, mas eles recuaram, ó, tá vendo? Eles deram uma recuadinha, aí eu não consegui fazer nada. Vambora. Já de cara, assim, tipo, só de jogar no PTR na época que saiu a atualização do Lúcio, já dava pra perceber que ele tava muito fácil e o Junkrat me matou com uma bomba aleatória. Ok. Então, como eu tava falando, desde a época do PTR já dava pra perceber que ele tava muito fácil de fazer All Ride. Tipo, ele faz curva nas paredes. Olha isso aqui, ele brinca de All Ride agora. Se a parede for retinha, você não sai dela mais. Chegar mais rápido aqui. Eu queria brincar de All Ride, mas esse mapa é meio ruim. Ai, meu Deus, tem um run aqui, mano, what the fuck? Deixa eu brincar enquanto o time tá batendo nos caras. Tá, deixa eu pegar uma parede melhor, essa aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Eu tô brincando de All Ride, velho. Isso que eu sou ruim. Tá, eu bati ele no ar-condicionado do bagulho. Tá. Cara, agora todo mundo que não sabe fazer All Ride, não sabia, nunca aprendeu a fazer, vai conseguir fazer easy. Easy, easy. Sai daqui. Sai daqui, Macaquito. Macaquito. Olha isso. Olha isso. Tá muito easy. Cara, olha isso, galera, na moral. Mano, ele passou. Ele passou pro outro lado. What the fuck? Ai, 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 eu queria pegar aquele cara ali. Ah, não dá pra pular ali, cara. Não! Gastei meu ult ainda. What the fuck? Beleza. Mas eu consegui fazer um pouco de All Ride, que era o importante no vídeo. O importante é mostrar o Lúcio e o que mudou foi o All Ride, né? Ah, lembrei. Outra coisa que mudou, galera. Agora, quando você faz isso aqui, ó. Joga o cara pra longe e não gasta munição. Tem isso também. Eu não tinha lembrado. Então. Mais uma mudança do Lúcio aí. É o All Ride. E também ele não gasta mais munição pra jogar o cara pra trás. Ih, o insuportável do Junk me matou. Caraca. Ô, o Lúcio tá da hora de jogar, mano. Eu acho que eu vou fazer... Acho que eu vou começar a jogar com o Lúcio, velho. Na moral. Pô, mó da hora, velho. Caraca, mó da hora jogar com o Lúcio, mano. Olha isso. Mano, até eu que não sabia fazer All Ride, tô brincando aqui de fazer, velho. Olha isso. Olha isso. Ele entrou na casa fazendo All Ride, velho. What the fuck? What the fuck? Lá vem o Macakito. Macakito? Quer bananita? Ô, Macakito. Aí o nosso Reinhardt maluco, né? Vou ficar junto com ele um pouco aqui. Boa. Nice. Cara, eu ia tentar acertar o Junk no ar, mas... Olha ele mandando a bomba aleatória. E quase matando todo mundo. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Não vai ultar. Não vai ultar. Não hoje. Mas ele ultou, né? Ele ultou, ele ultou. Ah, e se ele tivesse gastado o pulo, ele não ia conseguir voltar. Ah, que droga. Mas ok, dá pra segurar ainda. Dois minutinhos. Tranquilo, tranquilo. Cara, eu tô jogando muito desconcentrado aqui, velho. Tô jogando muito desconcentrado. Eu preciso... Eu não consigo... Acabei de acordar. Preciso comer. Não dá pra fazer duas coisas. Ou eu fazia a live pra vocês das mudanças. Ou eu comia, velho. Então, preferi fazer a live das mudanças. Aliás, galera, quem puder compartilhar aí, velho. Por favor. Porque, ó. Pô, acabei de acordar. Tô aqui fazendo live pra vocês. Olha só que da hora que eu sou. Podia tá... Podia tá sem live. Mas não. Falei, não. A central, né? A galera da central, os inscritos são importantes. Então, eu vou fazer a live. Pô, olha só a sala de reuniões. Acho que essa aqui é a sala de reuniões, não é? Do... Daquele... Daquela foto da Talon, não é? Se eu não me engano, é essa ou uma outra sala. Depois a gente procura. Eu acho que é aqui embaixo a sala. Aqui embaixo a sala, né? Não, não é aqui. Mas, enfim. Meu jogo tá no low. Eu sei que aqui embaixo tem várias armaduras e tal. Mas como meu jogo tá no low, não aparece direito. Macrel. Ô, louco. Tá, tá. Não dá pra disputar com o Junk não, velho. Tem o ult. Se eles vim com tudo, eu uto. Cliquei sem querer. Mas tudo bem. Boa, cara. Jogou muito. Não. Não. Help. Boa. Ô, Brigitte. Sai daqui. Morre não, morre não, morre não. Morre não, morre não. O Lúcio tem a cura muito baixa. Não tinha como segurar, não. Corre. Olha esse wallride, velho. Mano. Olha esse wallride. O que que tá acontecendo com o jogo, velho? Isso não era pra acontecer, velho. Caraca, velho. Faz muito tempo que eu não jogo de Lúcio, mano. Vamos brincar de wallride, então? Mais um pouquinho? Vamos. É da hora que ele faz, tipo... Ele faz as curvas, mano. É bizarro. Ele trava nas coisas. Tipo, ele tenta entrar na janela. Se você continua segurando, ele tenta entrar na janela porque ele tá fazendo curva agora. E isso é muito estranho. Vocês que jogam de Lúcio aí, ó. Depois comenta no vídeo que eu postar. O que que vocês acharam, velho? Porque eu achei muito louco. Muito divertido jogar com ele agora. Eu achei muito divertido. Foi o Lúcio. Mata o Macaquito. Macaquito foi. Falta um minuto. Pra segurar a carguita. Já me viram aqui, não interessa. Eles vão subir, né? É, imaginei. Quase útil de novo. Olha, eu achei esse mapa bem aberto, hein, galera. É bom pra Phara. Mas Phara vai fazer... Vai fazer estrago aqui junto com a Mercy. E nosso Reinhardt foi morrer lá na frente. Eu não sei porquê. Sem explicação nenhuma. Ferrei a Brigitte deles. Quer dizer, a Moira. Não! Me ferraram aqui. Dei de cara com o The Dragon. Vem, gente. Vem, gente. Segura a carga. Eu não vou sair da carga. Eu não vou sair. Não. Mata o Macaco. Mata o Macaco. Eu não vou sair daqui, Junk. Esquece. Eu não vou sair daqui. A não ser que me matem. Acontece, acontece. É só a gente ganhar uma fight, velho. É uma fight. Uma fight só. Ó, já matou o Macaco. Já matou o Genji. Acho que é GG, hein. Se matar o Junk é GG. Boa, moleque. Olha. Gostei bastante do Lúcio. Bem divertido de jogar. Bem divertido. A May não mudou, galera. O que mudou foi o Lúcio. E mudou também o Tracer. Eu vou fazer um vídeo depois falando de todas as mudanças, tá? Esse aqui foi só pro Lúcio. Então, galera. Achei divertido. Acho que você que joga de Lúcio vai gostar. Você que não sabia fazer o All Ride agora vai gostar de fazer. Porque é bem easy. Bem divertido de fazer. É meio injusto com quem já fazia antes. Beleza. Mas quem fazia antes vai fazer muito melhor agora, velho. Então, é isso aí. Galera. Esse aqui foi o vídeo, então. A gente se vê no próximo. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E é nóis. Valeu.